Pessoas, e aí tudo em paz? Maravilha, aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial. Esse aqui é da série vestibular, tá? Para quem ainda não conhece, tutoriaisemusica.wordpress.com tem muito material de ensino da teoria da música, né? Para possibilitar o seu ingresso numa instituição, numa escola de música, numa universidade, num conservatório, isso aqui pode te ajudar muito. Então, esse tutorial aqui, eu vou resolver uma questão. Foi um colega chamado Luiz Gomes, que falou Pô, Carlinhos, estou com dúvida nessa questão aqui, dá uma olhadinha. E aí eu falei, essa questão aqui eu vou fazer um vídeo para responder para ele e para as pessoas, porque são coisas que normalmente caem em vestibular. Bom, vamos lá. Você pode ter um pouco de dúvida e aí esses tutoriais aqui, eles podem te ajudar. O solfejo 9, armaduras, se você não entender muito do que eu falar aqui, o solfejo 9, armaduras, vai te ajudar. O harmonia 4, campo harmônico maior, também vai te ajudar. E o harmonia 10, inversões de tríades. Bom, vamos lá para a questão. Ele coloca um coral de Schumann, e aí pede aqui, considerando o trecho acima, responda as questões 3 e 4. Eu coloquei aqui a 3, o próximo vídeo eu vou colocar a questão 4. A 3 é a seguinte, determinar tônica, subdominante ou dominante dos acordes indicados pelos números 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Então, ele dá aqui, ele circula esses 4 acordes aqui, e quer que a gente responda se eles são, se cada um deles é tônica, subdominante ou dominante. Certo? Tranquilo. O que a gente precisa fazer, então? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o slide, que aí ele vai ficar melhor para a gente visualizar. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer, para poder resolver essa questão, é a gente identificar qual é a tonalidade que está esse trecho aqui. Ok? Bom, a gente vê, então, um sustenido, que indica para a gente duas possibilidades. Primeira, Sol maior, ou a relativa de Sol maior, que é Mi menor. Pô, Carlinhos, e aí? Qual das duas vai ser? Como é que eu vou saber? Cara, olhe sempre o final do trecho. O final do trecho, ele vai determinar para você. Nesse caso aqui, a gente vê aqui, Sol, Sol, Si, Sol. Então, o nosso trecho aqui é Sol maior, ok? E aí, o que a gente pode fazer para adiantar nosso lado? Bom, na questão, ele pede que a gente descubra quais são os acordes que são tônica, subdominante ou dominante. Bom, usando o nosso conhecimento do campo harmônico maior, a gente já vai descobrir aqui, em Sol maior, qual é o acorde da tônica? É justamente o Sol maior. Qual é o acorde da dominante? É justamente o Ré maior. Dominante é o quinto grau, então, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. O Ré maior. E a subdominante? Subdominante é o quarto grau. Dominante é o quinto grau, uma quinta para cima. Subdominante é uma quinta para baixo, que é exatamente o quarto grau. Então, Sol, Lá, Si, Dó. Não é isso? Então, primeiro grau, quarto grau e quinto grau no campo harmônico maior, a gente sabe que eles são acordes maiores. Então, se aparecer aqui um Sol maior, a gente sabe que é tônica. Se aparecer um Ré maior, a gente sabe que é dominante. Se aparecer um Dó maior, a gente sabe que é subdominante. Então, vamos lá, vamos olhar isso aqui. A convenção, para você entender bem essa espécie de escrita aqui, é a seguinte. Isso aqui, como é um coral, a convenção diz aqui o seguinte. Na voz, as vozes agudas estão escritas aqui na clave de Sol, que são sopranos e contraltos. Todas as notas que tiverem com a haste para cima, o soprano que vai cantar, certo? Todas as notas que tiverem com a haste para baixo, o contralto é que vai cantar. E aqui, no caso das vozes graves, que estão na clave de Fá, as hastes que tiverem para cima, os tenores vão cantar. E as hastes que tiverem para baixo, os baixos vão cantar, certo? E quando tiver uma nota como essa aqui, com a mesma nota, com a haste para cima e para baixo, é porque tenor e baixo estão cantando exatamente a mesma nota, certo? É esse caso aqui e esse caso aqui. Aqui no soprano e no contralto não tem nenhum caso desse, de cantar a mesma nota. Mas vamos lá, vamos olhar esse acorde número 1 aqui. A gente tem aqui na clave de Fá, Ré, Fá, que é sustenido, porque está aqui na armadura. Então, Ré, Fá sustenido. E aqui na clave de Sol, a gente tem um Ré e um Lá. Ré, Fá sustenido e Lá, para a gente reduzir isso aqui a uma tríade. Que acorde é esse aqui? Ré maior. Vamos ver. O segundo acorde. Sol no baixo, Sol no tenor, está dobrado aqui a nota Sol. Ré aqui no contralto e Si aqui no soprano. Então, Sol, Si, Ré, para a gente montar a nossa tríade. Sol maior. Nosso acorde está aqui, de Sol maior. Vamos olhar aqui o acorde número 3. A gente tem aqui no baixo um Mi. A gente tem aqui no tenor um Sol. A gente tem aqui no contralto outro Sol. E aqui no soprano a gente tem um Dó. Então, a gente tem Mi, Sol, Sol, Dó. Esse acorde aqui, ele está invertido. Quando a gente vai colocar a tríade, na verdade, o Dó é que é fundamental. Mas o Dó está aqui em cima. É um Dó, Mi, Sol, a tríade. É um acorde de Dó maior. Entretanto, ele está com a terça no baixo. É um acorde aqui de primeira inversão. O próximo vídeo, eu vou falar mais sobre as inversões. Mas é um acorde de Dó maior, esse cara aqui. E esse número 4 aqui, ele está com o baixo aqui no Ré. O tenor está no Sol. O contralto está aqui no Ré novamente. E o soprano está no Si. Bom, a gente tem aqui, então, um acorde. Se a gente vai reduzir a tríade, a gente tem aqui Sol, Si, Ré. Só que esse acorde também está invertido. Ele está na segunda inversão. A quinta da tríade é que está aqui no baixo. E isso tem algumas implicações. Vamos passar o slide aqui para a gente ir. Certo? O número 1 é o Ré maior, está na posição fundamental. O número 2 é o Sol maior, que está na posição fundamental. O número 3 é o Dó maior, só que ele está na primeira inversão. Ou seja, a terça está aqui no baixo. E o número 4 é um Sol maior, só que ele está na segunda inversão. Reduzindo isso aqui para a gente analisar a tonalidade do nosso trecho, que é em Sol maior, o que a gente tem aqui? O Ré maior é diretão, tá? Se eu estou aqui em Sol maior, o Ré maior é a dominante, é o quinto grau. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, Ré maior, dominante. O segundo, que é o Sol maior, é a tônica. Não tem para onde correr também, certo? Sol maior, Sol, Sol, Ré, Si. Está aqui, Sol maior, tônica. Beleza. O T3, que é esse cara aqui, ele está com um acorde de Dó maior, só que ele está na primeira inversão. Mas, ainda assim, ele está subdominante. Ele não tem nenhuma... Ele não tem nenhuma... Como é que eu posso dizer? Característica que fuja, que mude, que altere a característica dele de subdominante. Então, é o quarto grau. Então, esse cara aqui, subdominante. Agora, esse cara aqui, está aqui, é uma coisa bem complexa de analisar. Porque a pessoa mais desatenta chegaria aqui e falaria, ah, Sol maior, já que aqui teve um Sol maior e foi a tônica, aqui é Sol maior e a tônica também. Só que, olha o que acontece. Esse Sol maior está na segunda inversão, o baixo já está aqui no Ré, e o acorde que vem logo em seguida é o acorde do quinto grau, é o Ré maior. Então, a gente tem aqui um Sol maior na segunda inversão, depois a gente tem um Ré maior, que é a dominante, e depois a gente tem uma resolução aqui na tônica. Isso aqui, esse trecho todo aqui, ele já dá para a gente uma função de dominante. É o que a gente chama aqui de 6,4 cadencial. Quando a gente tem o 6,4 é a representação da segunda inversão. Então, a gente tem o 6,4 cadencial aqui, nesse caso. A gente tem o primeiro grau na segunda inversão, aí depois o quinto grau, aqui na posição fundamental, e depois o primeiro grau. Então, esse aqui seria o mais chatinho da gente analisar. E bate certinho com o gabarito que a questão colocou lá. Dominante, tônica, subdominante, função dominante. Ok? Beleza. Espero que tenha ajudado aí, Luiz. Aqui foi Carlinhos Veiga, com mais um tutorial da série vestibular. Tutoriaisemusica.wordpress.com Para ouvir, para pensar. Claro, eu optei por não tocar nesse exercício aqui, porque a ideia é fazer uma análise sem o som. Ok? A gente está ali na prova, tem que analisar aquilo ali. Então, o som, nesse caso, eu optei por não tocar, não vem muito ao caso. Beleza? Mas não pode parar nem de ouvir, nem de pensar. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Obrigadíssimo. Valeu.